A CIDADE NO BRASIL 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 CLIMA HOLID A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FAUCida A CIDADE NO BRASIL mustache você vai manter este espaço, mas sempre através de projetos. Projetos que o professor solicita. Então, a gente faz um projeto para uma instituição, uma fundação, ou várias fundações, que são federais ou estaduais, como se chama FAPERG, CNPG, e com esse dinheiro, nos entrega para o professor e a professora ministra para criar o espaço e fazer todos. Tchau!